Boa noite, eu sou a professora Ana, da escola Antônio Moraes, e ganhei aqui um convite para a festa com o fundo de quintal. Eu não quero o fundo de quintal, eu quero o fundo do fundo, o fundo do fundo, o dinheiro muito levo. Então, em protesto, não participarei dessa palhaçada e nem ajudarei a ninguém a participar também dessa palhaçada. Está aqui meu ingresso rasgado. Em protesto. Obrigada. Nós nunca precisamos dessa festa. O que nós queremos é aumento salarial. O que nós precisamos é mudança na educação. O que nós queremos é ser respeitado pelo nosso prefeito. O que nós queremos é que seja banido esse Instituto Acla e esse Positivo. E o dinheiro do Acla e do Positivo que seja investido para os professores, seja investido na educação, porque o Acla e o Positivo, ele leva do nada a lugar nenhum. Muito obrigado.